Lojão da Economia, a loja do corpo, tem duas lojas, a loja do corpo, tem duas lojas, a loja do corpo, tem dois lojas, o caminho mais do que é o super alto, e você tem que monitorar muito mais, nossa, dois, a loja do supermercado, e a loja 1, a loja 3, a primeira loja do supermercado, vai para o centro, quer mais, quer mais, tem coisa bacana, você vai encontrar calçado que é o domingo, o pés, nossa, que é o domingo, tem um carimbo, tem um carimbo, tem um carimbo, tem um carimbo, olha os bois correndo, olha os bois correndo, é, você que é mais pertinho, também vai encontrar calças, também, tem tudo, corte os preços, se é a monstilha, se é a mala, se é a bolsa para viagem, se acaba de passar, se é com o seu carro, o carrinho, mas é isso que você está procurando, o Lojão da Economia tem, e ainda dá o desconto para você, você pode chorar, se você ganha desconto, comprando qualquer valor, você pode faturar, tem média de imposto, a promoção do dia dos pais, o Lojão da Economia, a loja do corpo, eu, tenho certeza que certificação de crédito, eu vou tentar ganhar, que o Brasil cai, mas aí, para o loja da Economia, a Longe do povo, olha os bois, tinha uns bois aqui, os bichos saiam vazados, Obrigado.